A promoção de soldado para sargento da Polícia Militar da Bahia, que demorava em média 15 anos, poderá acontecer de forma mais rápida com a reformulação da Lei de Promoções, que institui o curso de formação de sargentos. O projeto de lei que estabelece as novas regras trata também de outras ascensões na carreira e será enviado para aprovação na Assembleia Legislativa da Bahia. Ao todo, estão previstas mais de 3 mil promoções apenas para o ano de 2021, entre sargentos e outras patentes, além da convocação, no segundo semestre deste ano, de mil aprovados em concurso para o curso de formação de soldado. É uma nova lei que nós vamos enviar para a Assembleia, regulamentando promoções da TPM, recriando o curso de sargento e também dando uma fluidez grande à carreira de oficial e de praças. Estão garantindo que os soldados, no mínimo, terminem seu mandato na vida profissional como tenente, eventualmente chegando a capitão, chegando a major. As pessoas trabalham melhor quando elas sentem que elas têm um futuro dentro da carreira. Elas vão realizar os sonhos delas, elas ficam mais empenhadas. Elas incorporam a instituição ao seu projeto de vida. Foram anunciadas ainda 4.100 vagas nos próximos quatro anos para o curso especial de sargento. Para oficiais, serão 76 vagas em 2021 e 100 vagas por ano até 2024. Já para o curso de formação de oficiais auxiliares, estão previstas 80 vagas para 2021, sendo a mesma quantidade de vagas por ano até 2024. O curso de formação de tenentes auxiliares, por sua vez, contará com 200 vagas este ano. A gente não pode deixar de historiar os avanços institucionais nos últimos cinco anos, onde tivemos uma renovação de frota significativa. Ainda essa semana, implementaremos uma parte dela, como também o pagamento do Prêmio de Desempenho Policial e a compra de acessórios, equipamentos de proteção individual da troca. Formação dos novos soldados. Aumento do quadro de psicólogos com o objetivo de dar suporte à saúde mental de nossa tropa. Reajuste do salário base. Concessão de vale-transporte, que era um pleito antigo de todo o nosso efetivo. As promoções resultam também em melhores salários para o efetivo. Mais informações sobre outras formas de ascensão e número de vagas para promoção podem ser obtidas no site da Secretaria da Segurança Pública da Bahia, www.ssp.ba.gov.br